Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. Copa do Brasil, Santos e São Paulo entraram em campo pela terceira fase da competição. Diante do Cianorte, o Peixe dominou a partida, venceu com tranquilidade e abriu 2x0 no primeiro confronto, que foi disputado no estádio Albino Turbay em Cianorte. Marinho e Caio Jorge fizeram os gols do jogo. Agora, o time Santista pode perder até por um gol de diferença que garante a classificação, enquanto o Cianorte precisa vencer por 3x0 para ficar com a vaga ou por dois gols de diferença para levar para a decisão por pênaltis. Já o Tricolor foi derrotado pelo 4 de julho por 3x2, em partida disputada no estádio Albertão em Teresina, no Piauí. O time da cidade de Piripiri surpreenderam os paulistas e saíram com a vantagem no primeiro jogo. Por erro ela contra, Gilmar Bahia e Rômulo fizeram os gols do time piauiense, enquanto o Éder fez os dois gols para os São Paulinos. Agora, no jogo de volta, o 4 de julho joga pelo empate, enquanto o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga nas oitavas de final. Ferroviária. O clube confirmou a chegada do zagueiro Bruno Leonardo e São Bento para a disputa do Brasileiro da Série D. O jogador já estava treinando com o grupo há duas semanas e aguardava a regularização de seu contrato. Seu vínculo com a locomotiva vai até o dia 22 de maio de 2022. Natural de Ribeirão Preto, o zagueiro de 24 anos cresceu em São Joaquim da Barra, que fica a 160 quilômetros de Araraquara, e começou nas categorias de base do Santos. Ele passou também por portuguesa Santista, Vossen e Patrocinense. Em seu último clube, o São Bento participou do último paulistão, onde o time de Sorocaba acabou sendo rebaixado para a Série A2. Meu nome é Bruno Leonardo, sou zagueiro, tenho 24 anos e venho do São Bento, Sorocaba. A expectativa é a melhor possível. Eu sou daqui do interior, fui criado em São Joaquim da Barra, então acompanho a Ferroviária. E é muito orgulho para mim estar vestindo e fazendo parte desse projeto da Ferroviária, que vem crescendo e se mostrando cada vez mais no cenário do futebol. Meu recado é que o torcedor afiano pode esperar muita luta, muita vontade, muita dedicação e profissionalismo, e isso não vai faltar. Vamos, Ferroviária! Com o anúncio, este foi o sétimo reforço confirmado pela locomotiva para a disputa do brasileiro da Série D. Até o momento, o clube confirmou o lateral direito, Bernardo, ex-URT, o lateral esquerdo, Lucas Hipólito, ex-Coimbra, os zagueiros, Guilherme Matis, ex-Caxias e Bruno Leonardo, os volantes, Marcos Vinícius, ex-Red Bull Bragantino e Rodrigo Yuri, ex-Madureira, e o meia, David Lázari, ex-Caldense. A Ferroviária está no Grupo A6, ao lado de Caldense, Boa Esporte, Águia Negra, Uberlândia, Patrocinense, Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco. O primeiro compromisso da locomotiva acontece neste sábado, às 5 horas da tarde, contra o Uberlândia. Por conta da manutenção no gramado da Fonte Luminosa, o duelo acontecerá no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. A equipe segue preparação no CT do Atlético de Sorocaba, iniciada na tarde de segunda-feira. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal, rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto